O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Jogou para o lado que estava virado e põe só bem na casa. Cruzou agora. E ele tenta afastar o perigo. Preparou a batida. Eu sei. Meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro. E mais difícil ainda para eles é eu ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda. Muito menos eu. Começaram muito bem hoje. Piatti. Fez a inversão do jogo. A metida de bola para frente. Agora é com o Eduardo Sacha. Matheus Fernandes. Abriu pela esquerda. Mas jogou a bola lá para frente. Buscou o companheiro pelo alto. Evangelista. Agora é a vez de Eduardo Sacha. Fecha. Deixou o marcador da saudade. Juninho Capixaba. Lá vem a bola. E a defesa afasta a bola. Evangelista. Gustavo.